Sonho que o Senhor me deu no início de 2017. Eu estava trabalhando, arrumando mamadeiras. Atrás de mim tinha uma TV ligada, passando um jornal informativo mundial. Nesse jornal mostrava que dois helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos foram abatidos e 11 pessoas morreram com isso. Via pela TV os helicópteros queimando no chão destruídos e então eu falei, meu Deus, é a terceira guerra mundial, Senhor. E voltei a organizar as mamadeiras. Enquanto fazia isso pensando na guerra, senti uma força me sugando para cima. Era o arrebatamento. Fiquei pensando a respeito. O Senhor me mostrou que uma guerra iria começar e novamente me mostrou o arrebatamento. Então comecei a orar, pedindo confirmação se realmente era o Senhor. E se realmente isso iria acontecer. Então, certo dia após isso, o Espírito Santo me falou para fechar os olhos que Ele queria me mostrar algo. Vi uma rua toda branca, muito larga. Ela fazia uma curva enorme e continuava até eu não conseguir enxergar o seu fim. Ela era muito grande. Não tinha fim até onde eu alcançava a minha visão. De repente, sobre aquela rua branca, encontravam-se caixões enfileirados, lado a lado em sua largura e por toda a extensão daquela rua. Eram milhares. Impossível de se contar. Não conseguia ver o fim. Então, o Espírito Santo me falou. E muito, muito, muito pouco tempo vai começar a terceira guerra mundial. E vai haver morte, destruição e dor pelo mundo inteiro. E quando isso acontecer, buscarei minha igreja. Pois não permitirei que os meus escolhidos passem por esse sofrimento. Entra como foi lá. E a nenhuma hora que eu gostei de fazer... Obrigado.